Fala galera, vou mostrar pra vocês agora uma isca muito conhecida entre os pescadores de iscas especiais é considerada, está entre uma das melhores iscas de meia-água do mundo nós estamos falando da Squad Mino, aqui ó, vou mostrar pra vocês, a Squad Mino da Jackal uma isca japonesa, e essa marca japonesa Jackal, pensando em nós pescadores brasileiros, desenvolveu essas cores aqui, 2021, aqui na coleção deles 2021, especialmente para o Brasil olha essa cor que eu estou na mão aqui, que linda, dorso verde, holográfica, barriga laranja que isca realmente incrível e linda, tradicional osso, com o queixinho laranja ali quem gosta mais da cor natural, olha que legal muito capricho né, olha essa cor nova galera, amarelo, barriga laranja, costa bem avermelhada água suja, incrível, costa verde, olha essa transparente que é uma cor bem clássica da Jackal né tem umas iscas famosas aí da Jackal, olha esse esqueletinho aí, e essa olha, cada cor bem tradicional, branca, barriga laranja e costa verde, beleza pessoal, essa é a Squad Mino 80 tá, tem 8 centímetros ali, 8,2 centímetros, o peso dela, 9.7 gramas, né ali com equipamento equilibrado, dá para lançar muito bem essa isca, muito bem mesmo ó, vem aqui para ouvir o rato, vou colocar para vocês o vídeo, ó, o barriga dela, o rato dela, incrível, muito legal, certo e o nado dela, aquele nado suspend, é muito fera, você arremessou, ela vai estar flutuando, certo fez o recolhimento, ela vai afundar, ganhar profundidade com a barbela, parou de recolher, ela vai se manter no local paradinho, é só fazer o trabalho de ponto de vara, tá, recolheu de novo, ela se mantém por mais tempo na zona de ataque do peixe ela fica lá, flutuação neutra, parado, esse é um equilíbrio, né, o equilíbrio que a marca fez para torná-la suspend por isso que é considerada uma das melhores iscas de meia água do mundo beleza pessoal, essa isca aqui, linda, incrível, vocês encontram na loja do Boto, ok o link está aqui ó, na descrição, valeu pessoal, boas pescarias